Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos Maria mãe da igreja, nós temos algumas leituras Chaves, a primeira em Gênesis é essa chamada Proto-Evangelho, antecipação do Evangelho O que quer dizer isso? A inimizade que colocou entre a mulher e a serpente Assim como Eva fez amizade com a serpente, foi enganada, Deus já programou que uma outra mulher pisaria nela A primeira foi iludida com a vaidade de ser Deus A segunda, que é Nossa Senhora, se coloca como escrava do Senhor Eu sou a escrava, ou seja, toda a sedução da serpente foi destruída por Maria Colocorei inimizade entre ti, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela Os padres da igreja dizem que Jesus chama Maria de mulher para lembrar dessa promessa Que ela é a mulher de Gênesis, certo? Alguns evangélicos dizem, ah, mas ele também chama Maria Madalena de mulher Sim, mas não era comum na época da cultura hebraica chamar mãe de mulher Por isso que se tem praticamente certeza que ele se referiria a Nossa Senhora como aquela que pisará na serpente E depois nós temos no Evangelho o momento em que Jesus entrega sua mãe a João, que é o discípulo amado E João a sua mãe Seria uma simbologia de nos entregar para ela como igreja Nós todos fomos entregues a Nossa Senhora A igreja cuida da gente Assim como ela é a personificação da igreja Que é a nossa mãe espiritual A igreja é mãe Ela é mãe Então, igreja e Nossa Senhora se entrelaçam Se interpenetram Porque é uma mística e outra pessoa Nós somos fecundados no ventre de Maria com o Espírito Santo o tempo inteiro Para nos tornarmos novos Cristos Por isso ela é a mãe da igreja Ela que é toda imaculada, assim como a igreja Todas as vezes que a gente chega nela A gente é limpado dos nossos pecados Assim como a própria igreja nos limpa com os sacramentos Então, essa interface E depois no mesmo texto Fala da lança em Jesus Que sai sangue e água Que são os sacramentos que são a igreja A esposa de Cristo Maria é tida como esposa do Espírito Santo Então, essa ideia Geral De Nossa Senhora No contexto de salvação É importante a gente ter A nova Eva A mãe da igreja Ela que nos purifica no seu útero espiritual com o Espírito Santo Que na prática São os sacramentos da igreja Esta é a tua mãe Diz Jesus para João Todo discípulo amado Todo fiel Merece uma mãe espiritual E nós temos essa mãe Que cuida da gente Os santos que foram muito marianos Foram talvez os mais santos Mais Mais fervorosos Porque Nossa Senhora Sempre tem que dar um jeitinho Mesmo quando a gente Falha Em vários aspectos Ela consegue Ir lá E mudar um pouco A situação Nós que estamos Sempre tentando fazer algo de bom Muitas vezes sai algo de ruim Nossa Senhora intermedia São Luiz Maria Um ar de glória E leva a Deus Essa é a função De Nossa Senhora Então fica aqui Essa Mais uma visão Dessa mãe Nossa Mãe da igreja Mãe de todos nós E também Por que o título De mãe da igreja A igreja Não é o corpo místico De Cristo Quem é mãe de Cristo Ora Se o corpo de Cristo É a igreja Então ela tem que ser Mãe da igreja Também Também é um aspecto Que vocês podem É importante Quem está acompanhando As formações Vai vendo Que esses termos Vão reaparecendo Por isso que não é Não se deve Preocupar tanto Se não está entendendo Tal palavra Ou a outra palavra Vai acompanhando As formações As homilias Que você vai formando Um quebra-cabeças Né Corpo místico Como a gente fala sempre Ora O corpo de Cristo Faz parte de Cristo Maria é mãe de Cristo Então ela é mãe da igreja Né E assim a gente vai Vendo que esse plano De salvação divino É muito belo É um quadro pintado A mão Né De uma forma espetacular E também Isso nos dá esperança Porque a gente sabe Que apesar de tudo Que está acontecendo Agora essa perseguição Aos cristãos ontem Matar 50 Dentro da igreja Apesar de tudo isso Deus está conosco E tira um grande bem disso Que Nossa Senhora Nos ensine cada vez mais A amar a igreja A confiar na igreja E ser igreja O que? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL